Música Quando o deputado Aldo Rebelo, em 2006, presidiu a Câmara dos Deputados, ele já havia apresentado matéria semelhante a essa que agora vem do Senado Federal, porque na realidade nós acreditamos que os deputados, os senadores, devem receber os seus vencimentos, assim como qualquer trabalhador ou trabalhadora do nosso país. Por isso nós defendemos que o 14º, 15º salário sejam extintos, para que nós recebamos aquilo que recebem os outros trabalhadores do país. Nós defendemos que os deputados e deputadas sejam remunerados, sejam bem remunerados, porque trabalham e merecem assim sê-lo, mas não merecem receber mais que os outros trabalhadores e trabalhadoras do país. Merecem receber 13 honorários por ano. Música